Beleza amigos? Prazer aqui uma composição além de muitas outras que a gente já tem e graças a Deus por eu ser completo, além do lado da cantoria, a gente tem um lado musical como os fãs e ouvintes da gente sabe e eu acabei escrevendo uma coisa agora que fora da cantoria não é fora porque a gente canta também que já tá na boca de muita gente é um ritmo de vaquejado no ritmo do forró é uma composição da minha autoria mesmo, André Vitruino canta ele mesmo pra vocês todos e pra toda massa forrozeira também que gosta do mundo do forró e o título é Sou Vizinho do Cabaré, tá bom? diretamente pra os ouvintes todos eu vendi o meu carro agora tô a pé mas comprei uma casa pertinho do cabaré e o resto do dinheiro não quis botar na carteira comprei um cavalo e mandei botar na coxê no fim de semana eu vou pra vaquejada beber dança forró curti com a mulherada não tô nem aí como atos de ninguém que eu gosto de rapariga e de vaquejada também a coxeira é atrás o cabaré é de lado e no outro dia se eu chegar ressacado se der um apete comigo e minha mulher passa o dia na coxeira e a noite no cabaré a coxeira é atrás o cabaré é de lado e no outro dia se eu chegar ressacado se der um apete comigo e minha mulher passa o dia na coxeira e a noite no cabaré no fim de semana eu vou pra vaquejada beber dança forró curti com a mulherada não tô nem aí como atos de ninguém que eu gosto de vaquejada e de rapariga também a coxeira é atrás o cabaré é de lado e no outro dia se eu chegar ressacado se der um apete comigo e minha mulher passa o dia na coxeira e a noite no cabaré é bom de se morar pertinho do cabaré tem pra onde a gente ir se brigar com a mulher é bom morar vizinho de lado do cabaré tem pra onde a gente ir se brigar com a mulher